O governo federal instalou em maio deste ano a Comissão Nacional da Verdade para apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Para contribuir com os trabalhos do grupo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou no âmbito da entidade a Comissão da Verdade da OAB. O anúncio foi feito pelo presidente nacional da ordem. A Comissão da Verdade do Conselho Federal da OAB leva o mesmo nome do grupo criado pelo governo federal com o objetivo de investigar os crimes contra os direitos humanos que aconteceram principalmente no período da ditadura militar. Para o presidente da ordem, os advogados brasileiros que atuaram naquele período podem dar uma valiosa contribuição ao acervo do comitê. Os advogados brasileiros têm muito a contribuir no resgate da história deste país. Os advogados brasileiros que trabalharam naquele momento, que defenderam os presos políticos têm seus acervos, têm suas anotações, certamente muitos dados que serão importantes serem divulgados para a sociedade brasileira em colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. Além de auxiliar os trabalhos da Comissão da Verdade e contribuir para o resgate histórico da cidadania, o grupo criado pela OAB Nacional pretende estimular o apoio das seccionais e principais subseções do país. Nós estamos criando no âmbito nacional e também incentivando todas as OABs do Brasil, inclusive as subseções da OAB, também a criar. O ex-ministro da Justiça e membro da Comissão Nacional da Verdade ressaltou que o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é de grande importância para a coleta de informações. Nenhuma criação foi tão importante quanto esta. É o Conselho Federal da Ordem criando a Comissão da Verdade. Portanto, é uma parceria muito importante. Nós temos com isto a possibilidade de fundir a nossa expectativa de coleta de dados, de informações. Como advogado, ex-advogado de presos políticos, eu posso dizer o seguinte. Todos nós possuímos em nossos arquivos muitos elementos que são importantes e que podem ser carreados para ajudar a Comissão Nacional da Verdade a procurar desvendar e realizar a redescoberta da verdade. E o Conselho Federal da Ordem tem este trabalho, papel importantíssimo de ser uma das principais parceiras da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em maio deste ano e tem dois anos para concluir os trabalhos de apuração das violações de direitos humanos na ditadura, incluindo mortes, desaparecimentos, torturas e maus-tratos a presos e perseguidos políticos naquele período. Nós estamos trabalhando muito em pesquisas, em arquivos, coleta de depoimentos, audiências públicas. Eu acho que nós estamos fazendo, nesses quatro meses, cinco meses de vida da Comissão Nacional da Verdade, nós estamos realizando muito mais do que eu imaginava. Eu tenho a impressão que nós vamos cumprir a determinação da lei de entregar o relatório final em dois anos com um saldo bastante positivo. Após a apuração das informações, a Comissão terá que publicar um relatório dos principais achados, que poderá ser público ou enviado apenas para o Presidente da República ou o Ministro da Defesa. O grupo pode convidar vítimas ou acusados das violações para depoimentos. Dia 26 ou 27 de novembro vai haver uma audiência pública aqui programada para Brasília, quando serão ouvidas várias mulheres que foram vítimas de tortura. E isso é importante, para que principalmente as gerações de jovens possam ver o que foi naquela época. E isso não é fazer drama, não. Isso é mostrar a realidade. E a realidade se mostra, sim, não só no papel escrito que nós apresentaremos daqui a dois anos, mas mostrando a realidade palpitante pela voz dessas pessoas. É um desabafo necessário para que essas pessoas sejam desagravadas pela sociedade civil. Obrigado. Obrigado.